Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Seguinte, vou começar o vídeo fazendo aquele ritual de sempre Pedindo like, pedir pra quem ainda não é inscrito do canal se inscrever Pedir pro pessoal que tiver uma opinião formada Ou ver o vídeo e achar, nossa que vídeo interessante, mudei minha opinião Comentar aqui também porque é muito importante a sua participação da maneira que for Até mesmo se você achar o vídeo uma bosta, você pode deixar o dislike aqui Mas o vídeo tá maneiro, eu garanto, você vai querer até virar membro do canal por 5 reais Ou dar uma colaboraçãozinha apertando nos aplausos Vamos falar de Atlético, que vocês estão aqui pra isso Vamos fazer essa comparação entre Mingote e Bissoli Não vou trazer números, acho que números são quando você tem dois contextos muito parecidos E não foi o que aconteceu principalmente na última temporada Você teve o Bissoli começando a temporada como titular do ataque do Atlético Substituindo o Marco Rubem Começou ali até o Campeonato Brasileiro sendo esse camisa 9 titular Apesar do Mingote ter jogado alguns jogos por causa da sua lesão Acabou saindo do time com a chegada do Kaiser e tudo mais E acabou virando um reserva ali E às vezes ficou atrás até mesmo do Walter Ficou atrás de Carlos Eduardo de camisa 9 E voltou a ser utilizado na reta final Então foi altos e baixos a temporada do Bissoli Que começou 2021 como titular Então a gente precisa levar em conta essa trajetória E a trajetória dos dois vai ser muito importante pra gente avaliar Qual realmente é o melhor jogador Qual realmente merece a oportunidade de começar essa disputa do Paranaense de 2021 como titular Porque se a gente já falou do Bissoli, o Mingote foi um pouquinho diferente Começou no Sub-20, foi promovido ali no comecinho do Brasileiro Fez alguns jogos bem bons, outros jogos nem tanto Depois voltou pro time Sub-20 Onde encerrou com maestria a reta final de temporada Marcando gols, sendo uma peça importantíssima desse time Sub-20 Que jogou muito bem Mas vamos começar a nos aprofundar em relação ao Bissoli Primeiro de tudo, o Bissoli temporada passada Teve muita mais responsabilidade Muito mais pressão do que o Mingote Isso é sem a menor dúvida Por quê? Primeiro porque ele substituía Marco Ruben E o Atlético, historicamente, é um time que tem uma relação especial com seus camisas 9 Washington, Marco Ruben, Alex Mineiro, Kleber, Oseias Enfim, a gente pode ficar aqui o dia inteiro falando de grandes atacantes que fizeram história no clube Ou atacantes até medianos que tiveram um momento muito especial Como foi o caso do Ederson em 2013 Então qualquer um que assuma o ataque do Atlético já tem uma responsabilidade a mais Porque é o perfil histórico do clube A gente não pode ignorar esse perfil histórico Então o Bissoli já começa com essa responsabilidade Agora eu sou o Camisa 9 titular Titular Beleza Começa marcando gol de letra na Libertadores Começa fazendo seus golzinhos no Campeonato Paranaense A expectativa era boa A expectativa sim, você via um Bissoli agradando boa parte da torcida Sendo uma referência positiva A reta final do Paranaense e do Bissoli foi muito boa Mas a final contra o Curitiba Mostrou um sintoma do futebol do Bissoli Que eu acho que ele tem que melhorar A gente não está falando de nenhum jogador completo Nenhum jogador perfeito Muito pelo contrário Dois jogadores jovens com muito potencial Mas com arestas para dar uma afinadinha E o Bissoli tem uma questão física Não de se machucar muito Mas não é um cara com uma conjuntura física Por exemplo, como a do Mingotti Que é um cara muito mais forte É um cara muito mais de combate É um cara que consegue encarar fisicamente Uma zaga adversária Que tem o seu poderio físico O Bissoli não tem essa capacidade E o Bissoli durante algum tempo Tanto nessa reta final de Paranaense Nos Jogos do Curitiba Quanto no começo do Campeonato Brasileiro Onde o Atlético ficou marcado Pela baixa produção ofensiva Até meado do turno ali Até virada do turno A gente entrava na página do SofaScore do Bissoli E eu não via que ele tinha uma grande chance perdida Mas também não tinha um gol, sabe? Então era um jogador que não conseguia Aproveitar as grandes chances Porque as grandes chances não existiam E o Bissoli foi entendendo esse processo Não sei se foi a chegada do Alto Ori Não sei se foi o analista técnico, tático Que percebeu essa questão Que não adiantava o Bissoli ficar confrontando Zagueiros mais fortes Zagueiros mais inteiros fisicamente, sabe? Porque é da conjuntura física dele Então o Bissoli virou um atacante Camisa 9 mesmo Mas mais movimentação Entrou bem na reta final do campeonato contra o Ceará Entrou muito bem Entrou bem contra o Grêmio Contra o Sport O time deu uma caída muito grande Então acho que é difícil A gente comparar o primeiro tempo contra o Sport E o segundo tempo contra o Sport Onde o Guilherme Bissoli entrou no lugar do Kaiser Então o que eu falo assim O Bissoli deixou a desejar no final das contas? Eu acho que não Eu acho que ele não deixou a desejar Foi uma temporada normal Oscilando O contexto ajudou o Bissoli? Não, também Na época que o Bissoli era titular Na época que o Bissoli tinha mais minutos O Atlético era o pior ataque do campeonato Que não conseguia produzir oportunidades pra ele O Bissoli é esse atacante? É esse Camisa 9? Não sei Porque eu vou botar agora o mapa de calor do Bissoli Olha a movimentação É um cara que participa muito do jogo Traz essa movimentação diferencial pro ataque Porque o jogo contra o Ceará é muito simbólico Na passagem do Bissoli pelo Atlético Porque não é um jogo que um centroavante entra E se destaca por prender a zaga Ou por conseguir fazer gols Ou por grandes finalizações Não, ele se destaca por tirar o Luiz Otávio De uma zona de conforto ali E movimentar, abrir espaço E o Cadu acaba aproveitando Então o Bissoli é um jogador Que dá uma característica diferente ao ataque O Bissoli é um jogador que tem uma finalização muito boa A gente precisa falar isso E tem uma personalidade muito boa Cresce contra River Cresce contra o Penharol Juro bem Basicamente todos os jogos da Libertadores Poderia ter mais um gol se não fosse o Jorginho Enquanto o Jorge Wusterman Então acho que se criou uma expectativa muito grande Mas ao mesmo tempo que teve essa expectativa muito grande Com o Guilherme Bissoli Também teve uma pressão muito grande Então acho que se a gente abaixar Porque a expectativa Entender que é um garoto em evolução Mas que tem muito potencial E não é esse camisa 9 tradicional trombador Eu acho que o Bissoli pode se lanchar aí Até mesmo jogando junto com o Minguete Mas olha como a trajetória fez diferença O Bissoli fez ali Grande parte da primeira metade da temporada como titular Então já existia a pressão Fez parte de um momento muito improdutivo do ataque do Atlético Com Dorival, com Eduardo Barros e tudo mais Então isso aumentou a visão É um cara que não faz gol Mas é um cara que não recebe a oportunidade Então o contexto é muito contra essa trajetória do Bissoli Em relação ao Minguete Eu acho que o contexto e a trajetória favoreceu Porque ele foi para o profissional Se destacou principalmente no jogo contra o Fortaleza Mas também achei o jogo contra o Goiás dele bem bom Teve uma caída Porque o time começou a cair Depois do jogo contra o Santos As coisas internamente no Atlético Deram uma desandada muito feia E o desempenho do time começou a cair E o que aconteceu? O Minguete voltou para o Sub-20 Quando você é um jogador Que já está quase batendo ali O limite da idade da categoria Quando você é um jogador que tem a força física do Bissoli Do Minguete Eu vou me confundir muito Você acaba se sobressaindo Então é um ponto Você tirou um cara de um contexto mais complicado De um contexto mais competitivo Para dar uma tranquilidade maior para ele Enfrentar zagueiros que ainda não disputam futebol profissional Enfrentar times que tem uma inexperiência ali Porque o Atlético era um dos times mais experientes Dessa reta final de Brasileirão Sub-20 Isso era claro Em vários e vários momentos Você olhava para o Jajé e falava Porra, esse cara está se sobressaindo Com o Minguete E era a mesma coisa Mas ele não se acomodou Eu acho que o Minguete Nessa reta final Conseguiu ser um cara Que trabalhava melhor As jogadas fora da área Fazia pivô Participava mais do jogo Conseguiu usar Essa sua capacidade física Que o Bissoli não tem tanto Mas o Minguete tem Para começar a ajudar Não só o seu jogo De chegar na frente de um zagueiro Ou de trombar E conseguir uma finalização Mas também de Pô, eu vou conseguir chegar na frente desse zagueiro Dar mais profundidade para o campo Afundar a última linha Então vejo que o Minguete Participou de um cenário mais tranquilo De um cenário mais fácil De um cenário mais acessível Mas também evoluiu o jogo dele Agora, Thiago Quem deve ser titular? Minguete ou Bissoli? Cara, eu vou ser sincero Eu acho uma disputa bem equilibrada Cada um com suas características Eu vejo o Minguete Talvez mais entrosado Com algumas peças ali Mas vejo o Bissoli também Como uma boa opção Um jogador mais experiente Como eu falei De uma personalidade muito boa E dependendo do esquema tático Assim como foi no segundo tempo Contra o Cianorte Eu acredito também Que possa jogar os dois juntos Eu não vejo problema Em ver os dois jogando juntos Então Trouxe aqui algumas diferenças Algumas diferenças na trajetória Talvez a permanência no Bissoli Na equipe principal Tem afetado um pouquinho Ele Pela concorrência Pelos jogadores que chegaram Pela má fase Improdutiva da equipe E o Minguete Ter descido Foi bom pra ele também Porque ele conseguiu Evoluir o jogo dele Ele conseguiu Viver uma boa fase Pra ter uma relação melhor Ele com a torcida Meteu o gol Na final do Brasileiro Sub-20 Sempre foi um cara Muito ativo ali Meteu o golaço Contra o Flamengo Dando chapéu E tudo mais Então As trajetórias Fizeram muito a diferença Tanto pra potencializar o Minguete Quanto pra despotencializar Não sei nem se existe essa palavra O Bissoli Mas mesmo assim Vejo muito potencial nos dois E eu acho que o Atlético Tá melhor servido Que na temporada passada Temporada passada Era Kaiser de titular Aí você tinha Walter e Bissoli Nessa temporada Kaiser de titular Minguete e Bissoli Ali equilibrados Tá ótimo Tá ótimo Então eu acho que o Atlético Tem algumas situações Pra se preocupar Mas camisa nova Eu acho que a gente Não vai ter grandes problemas E pensando no futuro Tem um Renan Viana Tem um Emerson Doidinho aí Pra também Receber suas primeiras oportunidades Do profissional Beleza? Tamo junto a nós Rapaziada